Hoje, no Dia Internacional da Mulher, um alerta para a importância para os cuidados com o coração. Estudos apontam que as doenças cardíacas matam mais que o câncer de mama. E de acordo com especialistas, as mulheres não têm o hábito de procurar um cardiologista para realizar exames preventivos. Ainda criança, nós mulheres percebemos que somos especiais. Aí nos damos conta das diferenças na forma como somos tratadas. Nos deparamos com as limitações impostas pela sociedade e pela própria natureza. Somos vistas como princesas, bruxas, símbolo de beleza, o sexo frágil. Pois é, ser mulher não é nada fácil. A gente trabalha, cuida da casa, das crianças, às vezes até do marido. Sem esquecer, é claro, da beleza e da saúde, que inclui aí uma rotina de exames preventivos, como os ginecológicos e os mamários. Mas e do coração? Você cuida? Dona Alexandrina tem 69 anos e até descobrir, há cerca de 4 anos, que estava à beira de um AVC, nunca tinha procurado um cardiologista. Não está sentindo nada, né? Quer viver. Não está nem aí, né? Quando chegou para a doutora Thais, a senhora trouxe já os exames, como é que a senhora estava? Pôr o fio. Quando ela olhou assim, ela regalou o olho, olhou para mim assim, traga o paciente. Eu disse, só eu, você está viva? Eu disse, só eu aqui? Sempre foi assim, meio engraçada, né? Eu aqui. Aí ela disse, você está à beira de um AVC. Com dona Isaura, não foi diferente. A aposentada de 75 anos é hipertensa desde os 46. Sempre visitou o médico para fazer os exames de rotina, mas o coração era sempre deixado de lado. Eu fazia assim, fim de ano, fazia aquele exame, sangue, fezes e urina, mama e acabou. Coração, ginecológico, coração, jamais. Quando a coisa apertou mesmo, foi que eu fui procurar um médico. De acordo com a especialista, a situação é comum e preocupante, já que as doenças cardíacas matam sete vezes mais do que o câncer de mama, por exemplo. Daí a importância da mulher valorizar os seus sintomas cardiológicos, ou mesmo antes que apareçam, de procurar o seu médico para poder fazer uma avaliação clínica e complementar no intuito do diagnóstico dessas doenças que matam tanto, né? Doutora Thais fala sobre os fatores de risco e os sinais de alerta. As mulheres, às vezes, os sintomas vêm de uma maneira atípica. Vêm com cansaço, uma fadiga, uma queimação no estômago, uma náusea e muitas vezes ela própria não valoriza os seus sintomas. Somente 30% das mulheres tem aquela clássica doutorácica. Então é importante que a mínima queixas não aleguem a coisas mais simples e sim procure um auxílio médico. É importante ficar atento, então, a esses sinais. Atento a esses sinais, aos mínimos sinais, né? Busque sua história familiar, né? Busque se você tem seus fatores de risco, controle os mesmos. Com a dona de casa, Ana Carla Barbosa, a situação foi um pouco diferente. Ela sofre de febre reumática, o que acabou afetando o coração. Aos 21 anos, passou pela primeira cirurgia. Tempos depois, precisou de mais um procedimento. Hoje, com o dobro da idade, ela não pensa duas vezes quando o assunto é prevenção e a saúde das filhas. Eu não esqueço de jeito nenhum, mas depois das consequências, né? Porque agora não tem como. Quase todo mês eu estou aqui. Virou uma rotina, né, em sua vida. Inclusive, estou botando minhas filhas também para fazer os exames. Além dos problemas cardíacos, essas três mulheres têm em comum a consciência de que a prevenção é o melhor. E que do coração, a gente deve cuidar com carinho. Eu aconselho que procure, procure um cardiologista sempre, né? Que, sinceramente, quando a gente vai dar conta da doença, já tomou conta da gente. Já uns três anos, todo ano eu faço os exames. Aconselho as mulheres que se cuidem, porque ajuda muito evitar um derrame, um infarto. Quais os cuidados, né, para ter o coração saudável, para manter o coração saudável? Controlar os fatores de risco que levam às doenças do coração. Então, evitar o cigarro. Ter uma atividade física regular, pelo menos meia hora, durante quatro a cinco dias por semana. Ter seu nível de colesterol e triglicérides sob controle. Sua hipertensão arterial diagnosticada e tratada adequadamente para que seja mantido um nível de pressão também dentro da normalidade. Evitar o estresse e a visita periódica a seu médico para a detecção precoce das doenças cardiológicas.